Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, a gente sempre fala aqui da quantidade de buracos que existem em Natal. Mas existe um outro problema que atormenta os moradores, que é a falta de iluminação pública. E a Zona Norte é uma das áreas mais afetadas por esse problema. A Prefeitura diz que vai lançar aí um edital para que uma empresa possa aumentar a rede e atingir melhor a Zona Norte. Mas vamos ter que esperar até dezembro. É, infelizmente, esse é um trabalho que estava dentro daquele período dos 200 dias que o prefeito Carlos Eduardo pediu para resolver essas questões básicas, esses problemas. Em relação à iluminação pública, especialmente na Zona Norte, há uma necessidade muito grande. E isso tem provocado, inclusive, talvez até o aumento da violência. Mas a continuidade de violência, com certeza, contribui muito, especialmente no período em que termina o horário das escolas e muitos alunos não têm o transporte até em frente à casa e têm que percorrer alguns quarteirões, algumas quadras no escuro. E isso realmente tem ocasionado problemas de assalto e até de tentativas de violência sexual, esse negócio todo. Há já alguns casos registrando isso, no caso da Zona Norte. Mas Natal toda está precisando de completar, na rede elétrica que já dispõe, as lâmpadas queimadas. Uma das áreas mais visíveis da cidade, por exemplo, a praia Orla de Natal, se for da Ridinha à Ponta Negra, de cada dez lâmpadas, é provável que tenha três, quatro indeterminados trechos, às vezes mais da metade das lâmpadas, sem funcionar. E isso gera uma imagem muito negativa numa cidade turística e tal, ter os seus pontos de atração da noite totalmente no escuro, gerando também situações de risco e situações de insegurança e facilitando a ação dos bandidos. O prefeito está aí com a equipe fazendo um mutirão e tal, mas a reposição das lâmpadas não depende muito desse mutirão, não. Essa foi uma batalha perdida naqueles 200 dias. Ele não resolveu, se anuncia uma licitação para dezembro, será se a partir de janeiro, fevereiro, nesse período aí, essas lâmpadas serão recolocadas e a rede elétrica será ampliada? Ele não pode negligenciar nisso, mesmo com toda essa agenda positiva das obras que estão começando, também não pode se desconhecer as obras que houve compromisso de realizar e que até agora não foram realizadas como iluminação pública.